O Senar oferece cursos gratuitos presenciais ou à distância em todo o país. Aqui em Goiás, são diversas áreas de atuação que permitem ao aluno um novo emprego ou ao menos uma nova fonte de renda, no campo ou também na cidade. Leonardo Gonçalves conta pra você. Dona Ildete já fez cerca de 15 cursos profissionalizantes do Senar Goiás. E ela não faz corpo mole não. Sempre que tem treinamento novo, lá está ela, firme para aprender mais. É importante procurar fazer algo, até para arejar a cabeça e ter um aprendizado e inteligência que quanto mais você souber, melhor. Põe em prática. Esse sentimento é compartilhado por quem participa de cursos da área rural em Anápolis. A dona Marta está aprendendo a defumação artesanal de carnes e está adorando ter mais conhecimento. Primeiramente, para a sabedoria que eu vou passar a ter e fazer comida mais gostosa para a família. E pela amizade e pelo conhecimento de um professor sábio. O Senar preza por fazer fazendo, ou seja, tem que colocar a mão na massa. Ou melhor, no mix de carne para preparar o salaminho tipo italiano. O Paulo Fernando é instrutor há mais de 15 anos e, segundo ele, nesse curso os alunos aprendem muita coisa. A função do curso é o quê? Pegar um porco que a pessoa tem dentro da propriedade e transformar ele para o uso de alimentação própria. Aqui, por exemplo, nós estamos fazendo salame tipo italiano, nós fazemos a calabresa também, lombo, costela, bacon, kit feijoada, pele apuruca, torreza apuruca. Então a gente concentra mais no processamento e na fase de defumação. Os cursos têm certificado com reconhecimento em todo o território nacional e têm em várias áreas do conhecimento. Você pode acessar no nosso site sistemafaeg.com.br e que tem ali mais de 10 mil vagas só nesse ano de cursos gratuitos para que você consiga se qualificar, desde operar drones, a operar máquinas, a fazer vida racional do gado, a plantar, colher, pulverizar, tudo isso tem cursos gratuitos para você com certificado. Além dos treinamentos presenciais, o Senar Goiás oferta ainda 58 cursos na modalidade de ensino à distância, o EAD. Esses cursos são voltados para as pessoas que querem ter mais conhecimento da produção rural. Uma das vantagens é poder estudar a qualquer hora do dia ou da noite. Desde a pandemia, o interesse pelos cursos em EAD tem crescido e tem se tornado permanente. As pessoas estão com os olhares voltados para o EAD com mais interesse por perceber que é uma ferramenta de fato importante, interessante e eficiente no que diz respeito à aprendizagem. O Senar Goiás tem uma plataforma específica com os cursos EAD de curta duração, que também são certificados e tem os cursos de formação técnica, que são cursos de uma duração maior, de um ano e meio até dois anos, que também são feitos parte em EAD, parte nos polos de ensino do Senar, dos parceiros dos sindicatos rurais em algumas localidades. O Rafael é mobilizador há sete anos. Ele é o responsável por captar produtores e trabalhadores para participar dos mais de 400 cursos oferecidos pelo sistema. Para participar de um curso é fácil. O Rafael dá a dica. O participante procura, o produtor rural procura o sindicato rural mais próximo da sua cidade, da nossa região aqui, o sindicato rural de Anápolis, que é uma parceria de longa data, vão completar 30 anos de parceria, que a gente vai ter o produtor rural ofertando os treinamentos, os serviços que a gente oferta ao produtor rural da região. Mas aqui, a ideia não é só promover um momento de aprendizado para ensinar novas metodologias de preparo de alimentos e protocolos de trabalho, não. A questão social e de saúde também são levadas em conta. A Aldacira é um exemplo. Começou a participar dos cursos do Senar para ajudar na luta contra a depressão. Quanto mais vier, melhor para mim. Todo e todos. Se me convidar, eu estou indo. Ou seja, agregar valor aos produtos do campo, isso é muito bacana mesmo.